O coração é o motivo de todo o meu riso e minha glória e emoção Sua bandeira, o resto é a história e o passado, o presente e só de glória Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter Sua bandeira, o resto é um orgulho que nem todos podem ter